Pois é, a maquiagem não foi feita só para momentos alegres e maravilhosos e todo mundo sorrindo. Para que ela pode ser feita também? Ela pode funcionar para você como uma terapia. Porque eu não estou me sentindo bem, não estou me sentindo alegre, feliz e saltitante. E para não tomar as mesmas medidas que se toma quando a gente está triste, desanimada, quer chorar, quer comer chocolate. Não, eu vou fazer diferente. A gente vai conversar. O que acontece? A beleza está ligada à alegria, ao sorriso, ao bem-estar. Você não vai fazer uma maquiagem quando você está ruim. Por quê? Não tem inspiração, não tem vontade. Então hoje nós vamos na contramão de tudo. Por que eu vou fazer isso tudo? Porque eu quero me sentir bem. Mesmo que seja para ninguém ver, eu vou ver. É a hora de você falar com você mesma. Você sabe que eu sempre fiz isso. Eu sempre conversei comigo mesma. Eu sempre fui uma pessoa de destaque. Eu era a primeira da sala, eu era mais simpática. Eu era a que fazia a ponte entre os meninos e as meninas, ou entre as mais tímidas e as mais salientes. Junto com isso, veio uma cobrança muito grande para mim. Eu acho que de mim mesma. Entende? Você tem que estar sempre dando exemplo. Você sempre tem que estar bem. Esse que é o problema. Não. Não mostrar que você não está bem. Ou, por exemplo, dar uma resposta. Eu fui criada de um jeito que eu tinha que ter uma resposta educada e gentil. Eu sempre, independente do que eu estava sentindo. Eu sempre tinha que estar bem, sorrindo. Você não pode mostrar o lado ruim para as pessoas. E a tua intimidade, a tua honestidade, honestidade com você mesma. Porque às vezes você não está com vontade de fazer absolutamente nada. Você não quer sentir, você não quer falar. Você não quer fingir. Porque, afinal de contas, se você não está bem, transparece no teu rosto. Aliás, por exemplo, eu sou o tipo aqui que, quando eu não estou bem, transparece nos meus olhos. Eu não preciso nem abrir a boca. Eu fui levando isso para a minha vida. Eu fui levando isso para os casamentos, para a criação de filhos, para o convívio com as pessoas, para o trabalho. Só que isso vai causando um negócio dentro da gente muito ruim. Você vai se... Como é que eu vou explicar? É como se você fosse colocando portas. Fechando portas dentro de você. E essas portas, depois, elas não abrem. E quando elas abrem, não faz mais diferença. Você vai abrir ou não? Porque já passou o que deveria... O efeito que ela deveria ter causado em você. Que era o efeito do quê? De solução. Só que quando as portas se fecham, determinadas portas se fecham e não abrem mais, acabou a oportunidade de você resolver aquele problema. E daí você vai levar esse problema para o resto da vida. Você acumula mais ainda o problema. E vai indo. E vai fechando mais portas. Então, você aprende que você tem que falar o que você pensa, tem que ser o que você é de verdade, sem magoar os outros, ou sem ser grosseiro, ou, enfim, impositivo. Porque você tem que se beneficiar. Como é que você vai se beneficiar de algo? Fingindo. Sabe quando você sufoca certas emoções por causa de problemas de família ou de criação? E você tem que manter uma aparência, ou você tem que manter uma fama de alguma coisa que você... Bem lá no fundo você não é. Você até é. Você é alegre, você é gentil, você é comunicativa, não é? Tudo. Mas nunca aconteceu de você não querer ser isso um dia? Ou para determinada pessoa? Ou em determinadas horas? Não tem que se justificar. Não tem que se explicar. Nunca aconteceu isso com você? Claro que sim. E aí, o que você faz? Ou você se enfrenta, ou você continua com o teatro. Que eu falo teatro, né? Que eu brinco com as pessoas que me conhecem. Que eu sou uma grande atriz. Claro, da Dom Bovão confundir isso com falta de educação. Você tem que dar opinião sobre um determinado fator. Algo. Sobre algo. E você ter uma opinião diferente daquilo que as pessoas estão esperando que você tenha. E aí? Você fala ou você não fala? Você diz o que sente? Você diz o que pensa? Ou você se esconde de novo atrás da educação, da criação, da situação. Engole aquilo, fecha aquela porta e vai empurrando para ver se você acha alguma outra. Eu vou te dizer uma coisa. Ao longo da minha vida, isso me fez muito mal. Por quê? Porque eu só pensava em como a pessoa ia imaginar. Eu nunca pensava em como o lado contrário. Que era o meu lado. Que era como eu ia estar. Então eu sempre tinha uma resposta maravilhosa. Eu sempre falava. Eu nem sempre dizia o que eu pensava. Ou o que eu queria. O que eu realmente queria. Por quê? Imagina que absurdo. E se eu falar uma coisa que a pessoa vai se magoar? E se a pessoa não entender? Pior. E se a pessoa não me aceitar? Não pode. Quem diz que não pode? Quem diz que você não pode dizer o que você pensa? O que você quer? O que você precisa falar? Em determinada situação. Ou quando te pedem uma opinião. Por medo de magoar os outros. E você? Não se magoou? Aí é que você vai fechando as portas. Aí você fica entalada. Às vezes é um assunto. Ou é uma pessoa que faz parte do teu dia a dia. Um parente. Um colega. Uma pessoa da família. E aí você não pode ser você mesma. E aí você não pode se expressar. Porque todas as vezes que você fizer isso. Você vai ser mal vista. E por que você vai ser mal vista? Porque você não disse o que você queria. E consequentemente as pessoas não viram quem você realmente é. Entende? É uma sequência. É como se fosse uma bola de neve. E aí você fica refém daquela resposta. Ou daquilo que você fez. Mas que você não deveria ter feito. Aí a vida foi passando, né? Aí você tem os sonhos que você quer realizar. Você tem as coisas que você gostaria. O respeito que você gostaria. De passar pras pessoas. Porque é duro você não ser respeitado. Porque quando você não diz o que você quer. Do jeito que você quer. Fica difícil de você querer ser você de novo. Porque as pessoas não vão gostar. Elas queriam aquela pessoa. Que foi mostrado pra elas. É muito mais cômodo. Porque afinal de contas você falou o que as pessoas queriam ouvir. Do jeito que elas queriam. Você levou em consideração elas. Mas você esqueceu de você. Então você se engoliu. E daí você faz isso uma vez, duas, dez. Quando você tá mais velho. Quando você vai trabalhar. Quando você vai pra escola. Quando você vai pra faculdade. E assim por diante. E assim você vai acumulando as emoções dentro de você. E aí um dia. E a vida vai passando né. Aí você vai tomando decisões. Decisões. Algumas que dependem de você. Outras não. E aí. Como é que você vai fazer. Pra que respeitem sua decisão. Ou seu modo de pensar. Seu modo de agir. Se você não falou e não fez exatamente como você queria. Porque veja. Uma hora explode. É que nem uma represa né. Chega uma hora que tem que abrir. Aquilo tem que dar vazão. Em algum lugar. Porque senão explode. Estoura. E a mesma coisa com a gente. Era o que tava acontecendo comigo. Ao longo dos anos. Depois de dois casamentos. Depois de filhos criados. E daí você pensa. Tá. Tudo bem que não foi exatamente como eu queria. Mas tá bom. Eu sou feliz. Lembre-se. Isso é uma faca de dois gumes. Porque se você planejava ser feliz de um jeito. E teve que adaptar. Essa tua felicidade. Ou esse teu objetivo. Pra poder suportar uma situação. Específica. Cuidado. Porque é lógico. Você cansa de não ser você. Mas é. É ser verdadeiro. Tá muito difícil. As pessoas não estão acostumadas mais. A escutar umas as outras. E a entender. Ou se colocar no mundo delas. E hoje acabou. Esse. Conceito né. De certo e errado. Aceitar e ser aceito. É um negócio muito difícil. Será que tudo que a gente pensa. Pode ser dito. E pode ser feito. Sabe por quê? Porque senão vai chegar uma hora. Que você vai ter saudade de você. Você vai querer ser você mesmo. E você não vai conseguir. Não deixa de ser quem você é. Se goste. Seja você mesmo. Sabe por quê? Porque quem fica no final. É você com você mesma. Eu tô numa fase assim. Que eu tô sentindo muita falta. De mim. De mim mesma. Das coisas que eu queria falar. Das coisas que eu quero sentir. Do meu jeito. Do meu jeito. Não do jeito dos outros. Por que que eu tenho que escutar tudo dos outros. E quando chega na minha vez. Não. Ai que estranha. Ai você não era assim. Ai isso ou aquilo. Por quê? Porque eu abri o precedente. Como é que agora eu quero que as pessoas me respeitem? Se eu não me dei o respeito. Eu acho que a coisa mais importante da vida da gente. É você se respeitar. E você respeitar o seu limite. Porque o seu limite. A sua liberdade. Acaba. Quando começa do próximo. E vice-versa. O problema da gente. Se deixar levar. Pela opinião dos outros. Não expressar. O que a gente realmente pensa. É que quando a gente vai correr atrás do prejuízo. Pode ser tarde demais. É pro efeito que isso vai causar em você. Pro bem que aquilo ia fazer. Como aquilo ia mudar a tua vida. Como aquilo ia te fazer uma pessoa melhor. Como aquilo ia resolver um problema teu. E daí como você não fez na hora. E não resolveu na hora. Não deu. Muitas vezes eu deveria. Deveria ter falado. Eu deveria ter agido totalmente diferente. Mas sabe o que aconteceu quando eu tentei fazer isso depois? Nossa. Que absurdo. O quê? Mas como assim você é desse jeito? Eu não sabia que você pensava desse jeito. Nossa. Mas você está sentindo isso? É sério? Quem foi se tratar? Quem foi pra um psiquiatra? Quem foi fazer terapia? Fui eu. Não foi ninguém. Por isso é tão importante a gente ser aceito como a gente realmente é. Não. Eu estava errada. E não os outros em não me aceitar. Eu é que estava errada em não me adaptar. Falar. E ser ouvida por você mesma. Porque daí você está falando contigo mesma. Isso é muito bom. Eu estava me sentindo super mal antes de sentar aqui. A gente foge da gente mesmo. Quando eu cheguei num limite. No limite do limite máximo mesmo. Que eu vi assim que... Bom, eu cheguei num limite tanto que chegaram a me internar, né? Eu tive um colapso nervoso. Depois de lidar com emoções durante uma vida inteira. Depois de me portar ou falar ou fazer o que as pessoas gostariam. Ou o que elas esperavam que eu fizesse. Afinal de contas era a Ana Cláudia, né? Então a Ana Cláudia tinha que ter resposta pra tudo. A Ana Cláudia tinha que ser sempre alegre. A Ana Cláudia sempre aquela que tenha a solução. A Ana Cláudia era sempre aquela que incluía todo mundo. A Ana Cláudia era sempre... Mas, é... Viu? Eu não quis ser sempre assim. Quando a gente projeta uma imagem. E aí tem dias que você olha e fala. Não tem nada a ver comigo isso daqui. E você não quer mostrar. A cobrança é muito alta. Eu cheguei num ponto assim que tem coisas que eu... Sabe? Eu queria muito poder falar. Aí eu me vejo de novo pensando. Mas será que vão me entender? Mas veja. Eu preciso falar? Porque eu preciso me entender. Porque em nome da intimidade. Ou em nome do amor. As pessoas dizem o que elas pensam sem filtro. Mas amar também não é pensar nas consequências daquilo que se fala. Amar também não é isso. Mas e o que a pessoa vai fazer com aquilo tudo que ela ouviu? Ok. Aí nós vamos entrar naquela do... Até onde vai a minha liberdade e a liberdade do outro? Até onde vai o que eu sinto? E o que eu sinto pelo outro? Porque falar eu te amo. Você é a mulher da minha vida. Você é o homem da minha vida. Eu não vivo sem você. É muito fácil. É só falar. Você consegue agir em conformidade com o que você fala? O que aconteceu comigo durante os anos? Durante a vida? Eu tenho certeza que para a grande maioria de todos nós que convivemos com decisões e situações que muitas vezes estavam alheias à nossa vontade. Partimos para terapias alternativas, relacionamentos, eu não digo fracassados, mas digo complicados, porque afinal de contas é difícil você se fazer entender. No final das contas, quem teve que aprender a lidar com as suas respostas, sejam elas originais ou não, honestas ou não, e aquelas onde você foi você ou não, é você. Porque os outros vão continuar vivendo. O que dói é você saber que no final das contas, quem vai ter que lidar com as consequências do que falou ou do que não falou, que afinal de contas, né, a gente fica se abafando, é você. Ser quem você é de verdade, independente se os outros vão gostar de você ou não. A gente quer tanto ser aceito, ser de verdade, não é fácil. Todos os dias você tem que parar e pensar, eu realmente sou quem eu gostaria de ser? Eu digo o que eu tenho vontade de falar? Não dá para deixar de ser quem você é, em função de uma situação, porque a situação vai passar. E você vai ficar. E você vai ter que lidar. E daí você tem que parar para pensar. Vale a pena fechar essa porta? Não dizer o que eu realmente penso? Não dizer quem realmente eu sou? O que eu sinto nessa situação? O que vale a pena é você ser quem você é. Se você tem vontade de dizer uma coisa, diga. Ah, mas é que tal pessoa... Diga mesmo assim. Sabe por quê? Porque se agora ela não entender o que você quis dizer, Ou se não surtiu o efeito que você gostaria ou que deveria surtir, Acredite, você foi honesta. E no dia, e na hora, e no momento certo, A pessoa vai entender o que você quis dizer. Tem formas de amar que não são convenientes. Só que você está tão preso ali naquele jeito de viver, Você vai conseguir não conviver com você mesmo durante tanto tempo? Eu vou te falar que faz falta. Faz muita falta a gente não ser a gente mesmo. Dá tempo, sim. Dá tempo de você ser feliz. Dá tempo de você mudar tudo. As mesmas pessoas que você respeitou com o seu ponto de vista, Vão respeitar você também. Eu achava que isso não fosse mais possível. E o grande inimigo é você mesma. Porque você cai nos mesmos erros. Quando você vê, você está se justificando. Você está se explicando. Que fizeram com você perder o gosto por você mesma. Perder o amor próprio. Perder a vontade de viver. Perder a vontade de se arrumar. Perder a vontade de tudo. Seja sempre você mesma. Se goste. Se coloque em primeiro lugar. Não é ser egoísta ou egocêntrica. Mas leve em consideração você. Não deixe você em último lugar. E nunca, em momento algum, desconsidere o teu sentimento. Eu acho que a coisa mais importante de tudo é se respeitar antes de respeitar o outro. Não deixe de ser quem você é. Você vai chegar quase nos 60 anos como eu estou. Olhando para trás e pensando. Foi bom, mas poderia ser melhor. Deu certo, mas poderia dar mais ainda. Coisas que eu poderia ter dito e falado que teriam contribuído para a felicidade, para a satisfação daquele momento ter sido melhor. E eu não fiz porque eu pensei. Eu vou magoar, eu vou ferir e a pessoa não vai me entender. Ou ela vai deixar de gostar de mim. Não faça isso. E quem te ama, quem te gosta, vai gostar de você do jeitinho que você é. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo intimista. Fazer uma maquiagem linda, maravilhosa. Que muito mais do que deixar a gente bonita, a maquiagem é terapêutica. E daí no final, quando você se olha e você se vê do que você é capaz. Você se vê quem você realmente é. Você no que vale tudo a pena. Grande beijo para você. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.